Foram ajustadas algumas mudanças com o relator, pactuadas, mudanças que não desfiguram a necessidade do governo ter um marco fiscal que combine o controle das despesas com a garantia de recursos para investimento e para custeio. Isso o marco fiscal consegue. Enterra o tal do teto de gasto, que era um teto burro, que é um teto burro, porque impedia que até o aumento de arrecadação fosse carreada em parte para investimento e para custeio. Estava levando o serviço público para o sucateamento. Então sim, vai ser aprovado. Há um compromisso do presidente da casa em ajudar também no sentido da aprovação. O senhor acertou na semana passada quando disse que todo mundo ia do PT e ia votar a favor. Porém, faltaram três deputados. O senhor acredita que dessa vez a bancada toda vai votar? Não tenho dúvida que os que faltaram justificaram e não tenho dúvida que os deputados que derem presença do PT todos votarão a favor. Inclusive hoje, numa reunião na minha casa, quando alguém propôs que o partido fechasse questão, eu me votei contra o fechamento de questão porque não acho necessário neste caso. Os deputados do PT têm responsabilidade, sabem que o nosso governo e o país precisam de um marco fiscal confiável para recuperar a confiança do empresariado também, que precisam aumentar os investimentos do setor privado para que o país volte a crescer e a gerar empresas. Então nenhum deputado do PT vai votar contra, não precisa nem de fechamento de questão.